OI, ENTRE? Minha mãe tá te chamando. Eu já vou. Escuta, será que dá pra você me ajudar aqui? Claro, claro. Tá bonita, Raquel? Quanto tempo que você não me elogia. Não receba como elogia, eu tô só constatando um fato. Vestido novo, né? É. Dona Clarita me fez comprar. Aí eu ia me esquecendo. Isso é pra você. Seu talão de Jack. Não precisa. Quem foi que pagou esse vestido? Sua mãe. Daqui pra frente eu quero que você use o seu. O dinheiro. O dinheiro é seu. Nosso. Sua mãe pode precisar. E você pode dar pra ela o que você quiser. Como sempre, você tá sendo muito gentil. Tchau. 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 Tchau.